Muito bem, estamos aqui com a Isadora Pompeu em Caxias do Sul, artista gospel nacional, porém, estou sabendo de uma novidade, renovando com a Musili Records, inclusive uma carreira internacional surgindo, músicas louvores em espanhol e inglês. Conta essa novidade, pessoal que nos assiste, pessoal que nos acompanha. É isso, nós renovamos o nosso contrato com a Musili Records hoje, e é muito bem, eu amo a minha gravadora, eles são 100% apoiadores de todos os projetos, e já estava previsto que nós faríamos isso, eu precisava estudar um pouquinho mais, precisava ouvir um pouquinho mais do que Deus tinha para mim, e agora que nós temos a certeza, nós vamos investir nisso, então vem música em espanhol e inglês, muito em breve para vocês. Sabe Isadora, que a outra vez que eu estive aqui, era o pré-lançamento do DVD. Agora, hoje eu chego aqui, mais uma novidade. Toda vez que eu venho, uma novidade. Ou seja, a carreira está crescendo, está alavancando. Graças a Deus, sim. É verdade, faz um tempo já, mas a gente trabalhou bastante esse DVD, a galera veio muito, e graças a Deus realizou esse sonho da minha vida, e agora vamos para o próximo, e depois vamos para o próximo e para o próximo. Quando você voltar, já vai ter outro. Bom, vou voltar no dia 15 de dezembro, depois a gente vai gravar um vídeo separado, mas dia 15 de dezembro, nos pavilhões da Festa da Ua, tu será uma das pessoas que estará presente também neste evento de dia 15, né, de dezembro. Sim, e vai ser incrível, conectando gerações com amigos muito íntimos meus, que eu amo demais e pude conhecer o coração deles. Posso garantir que a presença de Deus vai estar naquele lugar, então você não pode perder dia 15 de dezembro, conectando gerações. Uma história que sempre me chama a atenção, eu gosto que sempre quando eu te entrevisto que tu repita ela, porque o público sempre se renova, né, quando tu foste gravar o DVD, né, este último, e tu ficou inclusive sem voz, tem uma história muito interessante atrás disso, e tu pôde perceber a presença de Deus nesse DVD. Teve um milagre nesse DVD, eu estava sem voz há alguns dias, e eu, quando chegou no dia do DVD, eu fiquei 100% sem voz, e aí nós oramos, fizemos uma grande corrente de oração, porque eu precisava gravar o DVD, não é mesmo? E quando eu fui cantar a primeira música, a minha voz estava 100% de volta, e nós não precisamos fazer overdubs, então, overdubs é as coisas, regravação do que você canta, e a gente não precisou fazer isso, apenas uns ajustes, e foi um milagre puro de Deus, então, entenda que Deus pode fazer as coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Thaís Adora Pompeu participando conosco na página Bruno Mesuamunios.